E aí pessoal, tudo bem? Vamos gravar hoje aqui Fortnite Arena Vou jogar, né? Vou ver até onde eu consigo chegar O que eu consigo fazer aqui Também queria gostar de agradecer a todo mundo aí Que me deu dica no último vídeo Diga pra ir zone war, diga também pra ir rushando No pessoal, na arena Que acho que eu vou fazer hoje, vou tentar rushar Não sei se vai dar muito bom pra mim Mas vou tentar fazer isso Também tenho que treinar bastante minhas builds No Criativo, no Criativo tem muitos modos Você pode treinar pra ficar bem Enfim, vamos jogar aí a arena E ver no que vai dar Jesus, caiu todo mundo aqui Nossa, meu Deus É, essa daqui não valeu Porque eu deixei esse cara me matar, claramente E eu queria denunciar ele aqui Tô brincando Acho que eu vou ter que bolar uma estratégia nova Vocês vão ver agora Como a melhor forma de ganhar na arena Pelo visto não tem ninguém caindo aqui Plano segue como planejado Ai meu Deus, que é um cara ali Vamos pegar muito material Muito material Meio Eu realmente não acredito que eu estou fazendo isso na arena Plano consiste em basicamente fazer o que? Você tá se perguntando Vim em um lugar bem alto como esse E rezar pra ninguém te ver Reza pra ninguém te ver A gente vai ficar vendo todo mundo lá embaixo Então é muito cuidado Porque é muito fácil de cair Pode até não parecer Mas eu já caí diversas Safe tá fechando, pessoal Safe tá fechando E ninguém tá me vendo Por favor, não me derrubem Pessoal, meu plano é esse Tá vendo? Bom, quero ver quem vai me ver aqui em cima, rapaz Esse plano aqui é infalível Por enquanto eu não vejo ninguém Ali é minha base E tamo aí, cara Tamo aí Se alguém me derrubar aqui Tô morto, né? Morrer todo mundo morre um dia, né? Fazer o que? O material tá acabando Meu Deus, eu sou um idiota mesmo Devia ter pego mais ferro Vou tentar chegar até na... Eu tô sem material, pessoal Acho que vou ter que planar É, meu plano não tá dando muito certo, sabe? É porque eu acho que eu calculei mal aqui, né? Eu devia ter pego mais ferro Mas mesmo assim não dá, né? Porque só pode pegar 500 de cada na arena Ai, eu caí Eu fiquei imaginando O que que esse cara já tá pensando Ele literalmente viu um cara Caindo Lá de cima Não façam isso porque não vale a pena Aí, eu vou roxar nesse cara Nem vai ver que vai acertar ele, hein? Acho que esse cara teve a mesma sensação que o outro Só que dessa vez Deu certo pra mim Eu literalmente pareci na tela dele do nada Ele já tá falando assim Oh, é hack Esse cara é hack É hack o que? Tá maluco Ah, eu sou burro, mano Eu usei o... Splash atoa Eu esqueço que quando você mata alguém Na arena Seu shield... Regener... Regener... Ah, vou enfrentar esse cara, vai Vamos lá Meu Deus Péssima ideia Volte aqui Roubou não Tava escondido, né? Yes Tem alguém vindo pra cá Quer dizer... Quer dizer, não sei Quer dizer, tem sim Olha ele lá Maldito O cara tá de SPA já Não deu, mano Não deu, mano O cara pegou SPA já, mano É muito... Sei lá Às vezes ele pô também Não sei Poxa vida, cara Você tá maluco Surpresa Surpresa Uhul Vamos ver ali Onde se aparece esse mundo Nice Ali, ali Certo Esse cara vai me matar, mano Ele tá usando a skin de herói Todo mundo que usa skin de herói joga bem Olha quem tá ali atrás dele Ih, olha isso Não, mano Tem um cara atrás de você Tiro não saiu Tiro não saiu Ah, não Puts Ah, velho É não, mano Então é que eu aperto o botão do mouse E o tio de escopeta não sai Nossa, ele deu um headshot Num cara bonito ali Cês viu Ok, um já foi Sem munição Hum Hum Tá vindo um cara aqui Não tem munição É verdade, meu irmão Quer saber Fiquem se matando aí Que eu vou pegar munição ali Tô suave na minha Tchau, tchau E é isso Ah O que que é isso, mano? Eles Ah, velho Se eu morrer pra esse cara Eu desisto aqui mesmo Bem, pessoal Matei um Pro player aqui De Fortnite Uma batalha muito épica Quais que ele Que ele me levou Mas Por muito pouco Não morri E acabei matando Pro player aí De Fortnite Bicampeão do Mundial De Fortnite Da América Latina Só apenas um Taxi No meio do nada Não há nada pra Olhar aqui Ih, ih Mano, acertei um tiro nele Nossa, deu até Eu ajudei o cara ali, mano Podia dar um Ah, mano Esse negócio do taxi Me tá parando Assistência de kill aí, né? Nossa, velho O cara ainda tá O cara que eu acertei O tio de sniper Sobreviveu Vai, come Sou apenas um taxi Parado no meio do nada Ah, ele tem um sniper Melhor ainda Sou apenas um taxi Parado aqui Não há nada Com o que Se preocupar Se você passar Aqui na minha frente, tá? Sou apenas um taxi Será que ele me viu? Pra ele ver Tem que ter muita visão Errei muito, viu? Ah, velho Tinha que ter tirado mais em cima Oito balas Tamo chegando na praia Esperando morrer afogado Quando eu chegar na praia Onde que esses caras tão rumando? Meu Deus Nossa, acertei muito embaixo A outra snipe que eu tava Parece que eu tiro É bem melhor pra tirar Mais fácil de acertar Do que essa Ah, só tem eu Mas os dois Que tão ali Olha, mano Só tem uma chance de vencer, né? Mas no último eu vou Me cagar Ah, velho Esse tiro não acerta nunca Mesmo eu vou meter o louco Vou lá Ah, velho Ai eu vou morrer, o cara é bom, nossa não deu, o cara é muito bom, meu deus, o que que eu tô fazendo mano, o dia que eu aprender a fazer isso, caramba, mas tá bom, bem pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenha sido divertido eu me diverti, a verdade é que joguei muito mal mesmo, nossa senhora, eu tenho que tentar fazer o que este último que me matou e fez mano, ele edita muito bem, pelo que eu percebi ali, poxa, é isso, vou ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido, valeu e até o próximo vídeo, falou!